Andar pelas ruas de Terezina, pedalar em cima do A-Bike, deixar a saúde em dias, mas principalmente a ação solidária. O grupo Renegado Bike Clubes já existe há dois anos. São dois anos de muita ação solidária. Para ele, todo dia é dia de cumprir o dever. O projeto dos Renegados é esse, não só pedalar, é passar por esse mundo e deixar algo bom aqui também, que a bike dá pra gente, né? Oferecer algo de bom para as pessoas também. A cada dia que passa e a cada pedalada, além das ações sociais, o grupo também ganha novos adeptos. Para muitos, é juntando a fome com a vontade de comer. O grupo Renegado tem esse papel fundamental que vem fazendo hoje com essas campanhas, né? E essa última campanha foi uma doação de bicicletas, cestas básicas e roupa usada. As pessoas que recebem algum tipo de coisa estão sofrendo. E a gente está alegre pedalando e alegre fazendo doação. Então, é toda alegria. Em cima da bike, a ação solidária, o esporte e também a saúde. A magrela, a bike, a bicicleta, como queiram chamar, aonde quer que ela vá, vai junto também a ação solidária e um atleta. Nem que seja um atleta do final de semana, mas um atleta que contribui com aquele que precisa, principalmente da sua ajuda. Tem gente que tem muito e tem gente que não tem nada. Então, o pouco que a gente arrecada e dá para essas pessoas que não estão nada, então se torna uma alegria muito grande para eles também. E a gente vem fechando mais parcerias com a PRF, para cada dia a gente ir colocando ciclismo e ajudar o próximo através da bike. Obrigado. Obrigado.